No nosso espaço aqui da Arte Pedra, hoje nós temos como convidada a Andrea Coelho, que vem da sequência a um trabalho que a gente mostrou alguns dias atrás sobre um apartamento onde foi usado só material da Arte Pedra. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, Valdeci. Esse apartamento, aliás, é o apartamento, né? Sim, tem bastante referência em pedra também. Pois é, e eu queria que você falasse, toda a casa, porque nós temos umas imagens aí dos corredores, mas você mesmo lembrou, falou, não, a casa toda foi colocada esse mármore, e é isso? Isso, o piso, a preferência do cliente foi que fosse revestido todo em placas já pré-cortadas, né? Porque a pessoa pode escolher isso, né? Ela pode escolher as placas e pedir para cortar aqui, ou ela pode comprar um material já pré-selecionado, que daí ele vem mais homogêneo, né? E que sensação a pedra causa em comparação com o porcelanato? E na verdade, assim, o efeito geral, eles são um pouco próximos, só que assim, o porcelanato você tem uma repetição do desenho, porque é uma coisa fabricada. A pedra não, você tem um movimento diferenciado, porque quem provoca tudo isso é a natureza, então você não tem o desenho repetido. Uniforme. É, isso para quem gosta, para quem é apreciador de elementos naturais, isso aí é o que traz toda a beleza e todo o diferencial do produto. Mas ele tem uma diferença mesmo, né? Ele parece que tem mais volume, não sei, de repente é esses veios que... Ele é mais encorpado, né? Mais encorpado, ele passa isso mesmo, né? Isso, e ele traz uma nobreza, né? Um requinte muito mais evidente, né? E tem o banheiro aqui do quarto principal, que é uma coisa espetacular. Aquilo é uma sala de banho? É uma sala de banho. Ele foi feito todo em nero, né? Em crema marfil, e trabalhado daí em espelhos, para que a gente conseguisse um efeito, porque só o preto, ele deixa o espaço um pouco pesado, né? Então, assim, o crema foi utilizado para dar uma certa leveza, né? Esses nichos eu gostei, que dá uma... Isso, como a gente tinha espaço, eu trabalhei com nichos ao lado dos espelhos para conseguir um espaço para guardar objetos, porque o banheiro a gente sempre acaba acumulando mais coisas, né? Precisando de mais espaço, mas ficou maravilhoso esse espaço, eu fiquei impressionado, né? Pelo volume, acho que é também pelo tamanho, né? E daí só com pedra natural, acho que tudo eleva, dá um outro status. É, e você consegue trabalhar com o próprio espelho no mobiliário, o vidro colorido, então isso dá uma outra textura, né? Não sai daquele convencional, que a gente está acostumado em banheiro, que é o móvel, o espelho e a bancadinha básica, né? Deve ser isso que me impressionou, então. Porque está colocado de uma maneira que enche os olhos e aparece. Isso, sai do tradicional. E esse outro banheiro? Então, a gente tem aí dois banheiros menores, que eles foram feitos em composição também. Um no branco, no nanoglass, que é aquele branco chapado, que todo mundo gosta, que ele não tem veios nem pintinhas, e o mármore Carrara, e o Carrara com o crema, que é uma composição que, o branco e o bege é uma composição que quando a gente fala, as pessoas normalmente não gostam muito. Mas quando vê pronto... Fica interessante também. Eu gostei, não sei, eu achei super bonito. Isso, fica bacana. O bege e o branco, e até o branco com o branco, o branco com veios e o branco chapado, essa diferença de textura traz, assim, uma... Enche os olhos. Isso, ele dá uma diferença, ele dá uma riqueza interessante. Mas uma coisa que eu percebo que você falou, e eu acredito, é você falar é uma coisa. Quando você vê pronto, a pessoa compra a ideia. Exato. Porque daí é diferente. Fica, não sei, você fala, é branco e bege. Eu não gosto muito da ideia, acho muito próximo. Agora, quando vê aplicado, aquilo tem um outro efeito, uma outra conotação. É, é porque, veja bem, no revestimento cerâmico, que é sempre o comparativo, você tem uma gradação de cores muito maior, porque ele é fabricado. Então, assim, você tem uma riqueza de cores maiores, então talvez as pessoas consigam imaginar com mais facilidade. As pedras ficam um pouco mais difíceis, porque ele é mais restrito. E a combinação, ela é um pouco mais difícil também. Só que nada impede a ousadia, entendeu? Tá, mas daí vai do profissional. Exato. E a gente ainda hoje tem essa questão das pedras que são artificiais, que são produzidas. E isso te dá uma gama de combinações infinita. É absurdo, né? Bom, por isso que a gente tem esse espaço, e o João da Arte Pedra participa, para mostrar o trabalho dos profissionais, no caso da Andréia Coelho aqui, mas dos produtos que você encontra na Arte Pedra. Quer dizer, como eu disse agora, você fala, ai, branco e bege, não gosta. Agora, quando você vê, pronto, de repente você muda de ideia. É por aí, não é, Andréia? É por aí. E a variedade que tem de pedras, como você disse, naturais e artificiais na Arte Pedra, é infinita. E assim, o pessoal tem muito esse hábito de ir em mostras, ir em feiras, e chegar no escritório com uma revista, e falar, ai, eu queria isso aqui, mas não tem. Claro que tem. Hoje tem. Tem tudo. Então, tudo que você imaginar em termos de pedra, pode ser que não tenha no showroom, ou que você nunca tenha visto, mas é só chegar na Arte Pedra, conversar com o João, e que se ele não estiver disponível no momento, ele vai atrás para você. Porque isso é uma coisa que há algum tempo eu estava conversando com ele, é verdade, ele viajou para fora do país, eu não lembro aonde, e daí na viagem ele vendo os produtos, e o que ele não tinha, ele foi atrás, eu fiquei impressionado. Depois de 25 anos, continua buscando, mas é a maneira também de se atualizar, e estar sempre em dia com um mercado que só cresce. É, porque assim, as novidades, isso é inevitável. O mercado hoje, ele é globalizado, não para, e você tem que estar sempre correndo atrás. Então é impossível você ter tudo à disposição, e em estoque. Mas os contatos hoje, todo mundo tem. Então assim, vamos atrás, né? Muito bem. E aqui você tem o contrato, o contato de Andréia Coelho, o endereço e telefone está no vídeo. Se você não tem um profissional, você está pensando em contratar alguém para fazer sua casa, seu apartamento, ou uma reforma, o endereço e telefone da Andréia está no vídeo. Esses espaços que a gente mostrou nesse programa e no programa anterior, foram projetados e desenvolvidos pela Andréia, com a participação e com os produtos da Arte Pedra. É isso, Andréia? É isso. Parabéns, sucesso ao trabalho. Obrigada. Arte Pedra, Mármores e Granitos. Escolhidos cuidadosamente para atender o seu projeto com qualidade e bom gosto. Visite a nossa loja e se surpreenda com os mais variados e belos materiais que só a natureza é capaz de criar. Arte Pedra, Mármores e Granitos. A qualidade que você exige. Arte Pedra, Mármores e Granitos.